Música Saudações senhores, saudações youtube fanplayers, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Pokémon TCG de gameplay e análise aqui no canal Meu nome é Ricardo Toddy, se você não me conhece é muito prazer E se esse está sendo o seu primeiro vídeo não esquece de clicar no botão de inscreva-se, né? Se inscrever aqui, deixe seu like, seu comentário, pois isso são muito bem vindos aqui no canal, likes e comentários E também vou te pedir pra você ativar o sino, pra ativar as notificações aqui do youtube que não está notificando os canais mais Então se você puder ativar o sininho aí, isso ajuda muito, muito mesmo, tá? Quando tem vídeo novo, se você gosta dos meus vídeos aqui, da maneira que eu explico como jogo Então eu ficaria muito feliz se você clicasse aí na notificação E também me siga nas redes sociais aí, que é o twitter e a twitch, que é onde eu faço lives, tá? Que eu estou sempre postando listas de Pokémon TCG, eu jogo torneios aos finais de semana Então... Sempre que dá eu estou postando lista, principalmente lá no twitter, então me segue que vale muito a pena Beleza? Muito bem senhores, dando continuidade aqui às evolutions, tá? Agora eu vou partir para os decks que são mais comuns, né? Que são mais memes, por assim dizer Ou seja, são decks mais voltados pro lazer Pois são evolutions que não estão jogando no formato atual Como... Como hype nem nada do gênero São evolutions que são meio que esquecidas pela galera Hoje eu vou jogar aqui com o Vaporeon, tá? Que ele até não é tão esquecido Eu já vi alguns torneios aí que a galera utiliza o Vaporeon VMAX Mas o Vaporeon, o Glaceon e o Flareon são as três evolutions que não estão vendo tanto o jogo nesse formato Então assim, vamos começar pelo Vaporeon e eu termino com o Flareon, o último vídeo, tá? O Vaporeon aqui é o seguinte galera, ele tem esse ataque chamado Cápsula de Bolha Que você pode buscar um Pokémon de água da sua perda de descarte e colocar no seu banco Se você fazer isso, você liga três energias de água da perda de descarte naquele Pokémon Tá, mas Todd, eu posso puxar o Vaporeon VMAX de descarte pra colocar lá? Pode, porque o Vaporeon VMAX é um Pokémon de água Independente se ele é evolução ou não, ele é um Pokémon de água Então você consegue montar um segundo Vaporeon VMAX do nada, tá? Mas a graça aqui é a gente bater com o Dilúvio Max, que bate 100 de dano E se o ativo do oponente tiver algum contador de dano, ele bate mais 100 Então ele bateria 200, tá? Esse é o dano sólido que o Vaporeon VMAX consegue causar E como que a gente vai aumentar esse dano? A gente vai utilizar a linha de Inteleon A gente tem um Inteleon aqui de gatilho rápido, que coloca dois contadores de dano Então além dos 20 que a gente vai colocar, a gente vai estar ativando o ataque O efeito do ataque do Vaporeon Então já transforma esses 200 em 220 O que dá nocaute em Zacian Em outros Pokémon VMAX básicos aí do formato E a gente também vai com um Zig Zagum aqui Só pra ativar mesmo o efeito do ataque Sua habilidade cabeçada birrenta Então quando você baixar ele da mão no Pokémon No banco, ele põe 10 de dano em algum Pokémon Então a gente consegue estar ativando aí a habilidade do Vaporeon com essas jogadas Também temos aqui um Urtiful O Urtiful ele tá aqui pra pegar Jouton Você pode ver que não tem nem o VMAX no deck Mas o Urtiful regular ele tá aqui por causa desse ataque chamado Centenas de Golpes Furiosos Causa 150 de danos Isso na fraqueza é 300, que é exatamente a vida do Jouton VMAX Então a nossa resposta contra Jouton é o Urtiful E também temos aqui dois Zeraora O Zeraora ele tem esse ataque chamado Punho Cruzado Se um dos Pokémon meu que for golpe fluido Atacar durante o próximo turno O ataque do Zeraora nesse turno vai bater 100 e 160 no banco Então ele bateria 260 Se vocês repararem, todos os Pokémon do meu deck são golpe fluido Com exceção do Goon, tá? Inclusive o próprio Vaporeon ele é golpe fluido também O que facilita pra você utilizar essa energia aqui Já que essa energia vale como duas energias de água Ou energias de luta Pra um Pokémon golpe fluido Então é muito interessante pra você montar o Vaporeon com duas energias Energia de água, energia especial E estamos atacando, beleza? Então bem tranquilo Inclusive esse é o motivo desse baralho não rodar Melony Porque todo baralho de água hoje em dia no formato Tá rodando a Melony pra estar energizando rapidinho o Vaporeon Mas como a gente utiliza a energia especial aqui nesse deck E a gente não utiliza a energia de água Então a gente não pode utilizar o cápsula de bolha Só pra pegar o Pokémon do banco Mas não vai ligar nenhuma energia nele Então a gente faz uma energia especial E a energia elétrica Pra estar causando os duzentos de dano O que é o efeito do ataque do zero a hora, tá? A gente tá usando energia elétrica só por causa do zero a hora Que ele precisa de ser uma energia elétrica Não tem como Você ligar, por exemplo, duas energias dessas Achando que você vai atacar Você não vai atacar Então fica esperto com isso, tá? Bom, aqui o restante do baralho A gente vai com uma linha de um Hemorange e um Auxiliary A habilidade do Auxiliary permite que você busque uma carta de golpe fluido do deck Coloca na mão Então facilita pra gente buscar energia, tá? A linha de Inteleon, acho que ela é padrão nesse formato, né? A gente vai com esse Sobol aqui Que ele consegue buscar três Pokémon de golpe fluido Então a gente consegue buscar as linhas de Vaporeon Também consegue buscar zero a hora, tá? E a gente vai aqui com quatro Dreside, negociações secretas Que é padrão Um Inteleon de gatilho rápido e um Inteleon de espada escuro De negociações secretas também, pra pegar treinador, tá? E vamos às linhas de itens A gente vai aqui também com três bolas de nível Pra buscar as linhas de básicos Quatro bolas rápidas Três incensos Duas redes de recolhida Pra voltar algum e também voltar esse Inteleon, tá? Um escateador pra gente tirar ferramentas incômodas como Kappa Kappa tá bastante incômodo nesse formato Que a gente tem Suicune e também tem Zastan jogando com ela A gente vai com duas Torres das Águas pra recuo, tá? Uma Sheryl pra gente curar dano do Vaporeon Vimex, tá? Que ele cura o dano de todos os Pokémon evoluídos Então facilita aqui pro Vaporeon A gente vai aqui também com duas Marinhas pra mexer na mão do oponente Duas Orlinha Chefia Por que só duas? Porque a gente tem Spread do zero a hora A gente consegue nocautear no banco, tá? A gente tem aqui também quatro Pesquisa pra correr Duas Roy O Roy é muito legal porque você pode Pegar uma energia básica do P. Descartes, ligar um Pokémon seu E procurar uma carta Então, por exemplo Quando a gente nocauteou o Vaporeon Você quer bater de zero a hora no próximo turno pra ganhar o jogo Mas não tem energia na mesa Você faz o Roy Puxa essa energia elétrica pro zero a hora E busca com o Roy a energia especial Então já facilita Ou busca também com o Octilair a energia especial Outro ponto É que a gente utiliza aqui também Três Insígnias Elementais Que ela tira o custo de ataque De uma Uma energia em color a menos Então o Vaporeon Ele passa a bater Com uma energia só Dessa Golpe Fluido, tá? Você ainda precisa ter a energia Golpe Fluido, tá? Então você liga uma energia Golpe Fluido E você já tá batendo com o Vaporeon Então bem tranquilo pra bater de Dilúvio Max, tá? E por último Os quatro energias elétricas Beleza? Bom A explicação ficou bem completinha pra vocês Se você tiver alguma dúvida Coloca aí na descrição Lembrando que essa decklist vai tá lá no site PokémonCard.io É o site onde eu posto todas as listas De Pokémon TCG Que eu gravo aqui Beleza? Então é isso Vou pegar um play então pra ver Se eu consigo fazer esse deck rodar um pouquinho Porque eu não jogo de Vaporeon Então vai ser uma novidade pra mim também Vamos lá E aí, senhores Vamos lá pra nossa primeira gameplay aqui Com o Baralho de Vaporeon Eu começo, isso é bom Eu falo isso em todo vídeo E nesse vídeo não vai ser diferente Nesse formato atual da gente É muito bom você ser primeiro Em todos os decks Não importa o que decks você esteja jogando Porque evoluindo o T2 Pra estar nocauteando o oponente É o diferencial Nessas partidas atuais Então vamos lá A gente vai pegar um deck de Dragapult Dragapult é um pouco ruim Porque ele bate no nosso banco Mas o fato da gente ter começado aqui Vai dar uma vantagem pra nós Desde que ele não use Hammer Então eu vou começar ligando a energia do Torino aqui Vou fazer uma bola de nível Pra gente colocar um Sobo no banco Se bem que colocar um Hemorage também não é ruim Mas eu quero colocar um Sobo Porque eu vou precisar do Zig Zagum pra ativar As linhas aqui Tá de boa Tranquilo Vou baixar o Sobo aqui Nesse momento eu acho que eu não preciso baixar esse Vapor Então eu vou só passar E ele passou Então sim Eu preciso da energia Evapora o VMAX E o Donk tá vindo Bom Vamos de professor Eu não vou usar o Urtifu nessa mão Nessa match Eleves Só preciso do Goon Vamos Donkar Que delícia Eu liguei ali só por ligar Não matamos Falta 10 Ele vai conceder agora Pra não deixar o Donk Pra não ficar feio Mas Vai rolar um Donk Igual 10 Bateu Dilúvio mais 210 É isso Começou bem demais Olha esse deck Brasil Que azar mano Caramba Olha esse deck T2 Já batendo de Vapor Joga muito mano Só pode ser bom Gosta sim Mas na verdade O oponente zicou Vamos concordar O oponente zicou Lista dele padrão zone E ele usa ramo A gente deu sorte De que ele não tinha nada E o mal de Dragapult É esse Eu comentei sobre isso No vídeo dos 10 melhores decks Que eu montei pro formato Cara Dragapult sofre muito pra isso Eu amo Draga Mas É muito ruim Você errar o T1 Tipo Você não tem nada Sabe E ele tem de muitas Zicá mesmo É assim mesmo Bom Vamos pra mais uma então Muito bem senhores Mais uma gameplay aqui Eu vou de coroa agora Eu cara O oponente vai optar Por começar Provavelmente É um baralho de Urshifu Né Pra ele tá com caixa de luta E assim Agora É o inverso da coisa Né Agora a gente não comemora mais Agora a alegria de pobre Ela dura pouco agora Eu não quero falar Eu não quero falar Eu tô comendo Minhas mãos Eu tô comendo Minhas mãos Eu tô comendo Eu tô comendo Eu tô comendo Demos um Mulligan Aqui O oponente já abriu Com dois básicos A mão tá legal Não tá ruim E se é luta Eu não vou poder usar Muito o Zero a Hora Ainda vou conseguir usar Um Zero a Hora Na partida Mas dois Eu acho que é meio difícil Eu não sei Eu acho que eu vou focar Mais no Vapor Eu mesmo Todo amigo da minha família Eu vou fazer Todo amigo Eu vou me encontrar Eu tenho três Mulligans E não Ele é um baralho De Blaziken Gosto dele ter aberto Com o Blaziken Porque o Blaziken Tem fraqueza Alguma coisa Talvez seja Blaziken Zero a Hora É Blaziken Zero a Hora A gente tem que tomar cuidado Porque o Zero a Hora Bate na nossa fraqueza Tá Bom Vamos lá Então Vamos começar aqui Com bola Bola de nível Tá Beleza Nessa match Eu posso utilizar Dois Vapor Eu também posso Colocar o Hemorage Vou colocar o Hemorage Aqui Vou colocar uma energia Básica Aqui Vou descartar A Torre das Águas Por que você vai Descartar a Torre das Águas? Porque facilita pra ele Também Porque ele também É golpe fluido Certo? Vai pegar aqui O Sobol Baixar o Sobol E vamos aqui Comprar tripla Comprar três cartas Já Agiliza o processo Tá Eu não gosto E nem quero Ficar descartando Essas energias Da mão Eu vou precisar Delas Daqui a pouco Tá Eu tenho tudo No próximo turno Pra estar atacando Ele não tem como Montar um Zero a Hora Do Zero agora Ele vai ter que vir Com o Blaziken VMAX Tá E eu não reparei Se o Zigzagoon Tá no deck Eu vou precisar Do Zigzagoon Pra matar esse Blaze Porque senão Eu tô batendo Só 200 Jogos Eu já tô batendo Él Tá Para Marte Assim Vai ter Tá Para gravar Ainda Rata essa mão aqui, né, tá, veio um drizzl, com esse um drizzl eu posso pegar um suporter e correr, preferir ser um professor e já correr, como eu tenho um remorade no banco então é garantido a energia, se eu conseguir evoluir, é claro, vai então, vai vir com um blaze aqui no VMAX, ok, tem energia aqui? não, não tem energia, então, safe, claro que tem que tomar cuidado com o rei han, né, ó, faz de ter vindo agora aqui, ó, facilita porque aí eu posso pegar um incenso, o gun tá no deck, o gun tá premium, isso é ruim tá prize, um prize é ruim, hein, galera, não consigo, ele tá evoluindo, vou pegar aqui, aqui, aí tá tudo, olha, eu ia conseguir atacar esse turno se o gun não tivesse nos prêmios, galera, caramba, hein, o gun prize agora quebrou minhas pernas, mano, esse ataque aqui, é, dá pra bater com esse ataque de baixo também, dá pra bater com esse ataque de baixo lembra que a gente pode pegar o intelion também, isso é bem legal bom, ele não tem como, ele não me mata no próximo turno, eu posso jogar safe aqui, ele não me mata no próximo turno vou ligar aqui a insígnia, vou bater aqui, diluvium max, ele não me mata no próximo turno porque ele não tem como atacar, ele não tem como matar no próximo turno, eu até pensei em bater com o ataque do vapor, era isso que eu tava pensando, se eu batia com um pulo borrifante ia bater 180 só que, é, eu quero matar o zero a hora no próximo turno, porque aí o que que acontece, eu pego com o octelary o intelion do 20 e com essa bola eu pego o boss e puxo o zero a hora, tá? ah, mas ele vai matar o blaze que é na volta, ele vai matar com o blaze que é na volta, beleza, o blaze que é, não tô preocupado, tô preocupado com o zero a hora, tá? ele vai me dar uma marnie, isso é ruim ele vai tirar da minha mão o... ele vai tirar da minha mão a bola, a bola de nível, cara eu já tenho um drill design no descarte e um boss olha lá, ele vai começar a montar o zero a hora o meu problema maior é o zero a hora vou precisar de uma bola de nível e do intelion não veio essa mão foi bem ruim, cara não gostei dessa mão não tem energia, tem, tem uma energia, o ideal era bater no zero a hora agora o ideal agora era bater no zero a hora ele tá me entregando o bicho, mas depois ele consegue matar dois bichos meus, cara isso é ruim demais, cara ele vai conseguir pegar quatro prizes no próximo turno aí ele pode começar a montar o Urshifu que ele provavelmente deve rodar o Urshifu VMAX também cara, essa marnie foi trágica, hein? não ia falar nada não, mas essa marnie foi miserável, cara tem alguma coisa que eu tenho que tirar do deck? não doeu pode ligar o bicho aqui não era a hora eu não vou evoluir, senão ele vai, ele vai colocar dano naquele Vaporeon aqui eu vou me dar uma olhada pra ver se eu tenho vou colocar dano nesse cara a rede por que que você tá usando a rede? porque eu não quero perder esse Inteleon é isso, vou pegar o incenso só por pegar mesmo e aqui a gente bate beleza eu estaria bem na frente se o meu Goon não tivesse praizado cara, esse deck não é ruim, cara eu não tô achando ruim esse deck ele veio com o Urshifu patch the pick não entendi o porquê o Urshifu veio como ativo ele é só ele bater de 0 a hora agora eu não entendi o porquê que ele veio com o Urshifu ativo ah, agora fez sentido agora fez sentido a gente precisa do boss e... ele tá premium, se não tiver bem louco esse boss tá nos premiums, esse último boss porque agora que ele fez Roy ele vai evoluir aqui vai querer bater com o ataque do... ele vai querer bater com o ataque do Urshifu certo? acorda o ataque do Urshifu é pro próximo turno, então tá o ataque do Urshifu é no próximo turno eu não tenho que pagar o urshifu não tenho que pagar o Urshifu não tenho que pagar o Urshifu eu amo que o Urshifu eu não tenho que pagar o Urshifu é aí doeu, essa corda também doou bastante tá essa corda também doeu bastante eu vou subir o Vaporem porque é fraqueza, mas tem o Sheryl na mão A gente vai dar Cheryl, tá? Meu medo é ele ter um boss na mão e matar o Zera Hora que tá no banco. Aí me quebra. Evoluir aqui. E aqui. Vou pegar o... Vou pôr dano no Auxiliary. Bom, se ele tiver um boss na mão... Se bem que, olha, ele tem essa merda aqui também. É bem complicado porque ele vai pegar o boss e ele mata o meu Zera Hora. Ah, se bem que se ele matar o meu Zera Hora, fica dois... Ah, ele... O problema é que ele vai dar o Rapid Flow. Ele vai matar dois bichos, cara. É, aí quebra. Eu vou precisar... Duas redes de... De captura. Se eu tenho... Duas redes. Tenho uma. Se eu tivesse o boss na mão... Se eu tivesse o boss na mão... Agora, mano, porque eu bati a cento e... Bati a vinte aqui... Se bem que eu já bati vinte, né? É, mas dava as mesmas assim. Bati a vinte aqui e bati a cento e cento e vinte. Mas não tem como o boss. Bosta premium. Bosta premium. Bom, vai ter que ser Sherry e rezar pra ele não ter o boss. De todo jeito, não adianta, tá, galera? Porque tem o auxiliary. Eu não tenho muito o que fazer, porque ele tem o... Ele tem o Urshifo. Cara, o boss é o último prêmio, mano. Que merda, véi. Sai fora, o boss é o último prêmio, véi. Que azar terrível, mano. Que merda, véi. Ah, ele tem o boss. Esse não é o boss, é corda. Corda ainda dá pra fazer alguma coisa. O que é o fato dele ter subido esse aqui? Ah, Marnie? Ih, acho que ele não tem o boss não, hein, galera? Aí já ajuda bastante, hein? Ele vai mexer na minha mão e vai dar um hop de flow no auxiliary? Larry? Ele não tem o boss, cara. Isso é ótimo. A gente vai atrás da energia pra bater de zero a hora no próximo turno e nocautear o que vir no banco. Beleza. Mesmo que ele bata com o rapid flow agora que mate o auxiliary, a gente vai atrás da energia. Claro que eu vou pegar uma bola de nível, vou usar a bola de nível antes pra embaralhar aquelas duas que estavam no fundo. Pra elas ficarem em cima. Não, ele só atacou. Perfeito. Ele deu o turno pra gente, a gente vai só buscar com o auxiliary. Gosto. Obrigado, cara. Esqueceu do meu zero a hora? Vamos colocar um dano aqui só pra... E concedemos. Aliás, e ganhamos, né? Ele não tem o boss, foi lindo, cara. Porque eu ia matar ele com zero a hora, ia bater 100, 160 ali, fechar o dano e garantir, trazer essa vitória pra casa. Mais uma vitória aqui. Senhores, tá isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Duas partidas bem tranquilas com o Vaporeon jogando. Curti o deck. Vou falar a verdade pra vocês que se saiu muito melhor do que eu esperava. Eu achava que esse deck era um full meme. Mas até que não é, tá? Ele é bem gostoso de jogar. Bem tranquilo de jogar. E tá bem desenvolvido essa lista. Eu gostei bastante. Eu recomendo aí pra quem gosta de Vaporeon, quer montar um baralho com o Vaporeon. Testar esse deck aí. Ele não tá caro nem nada. Mas acho que vale a pena pra você jogar aí na liguinha da sua cidade, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui, amigos. Não se esqueçam de clicar aí no botão de inscreva-se se você gostou do vídeo. Um abraço pra vocês. Valeu, falou e a gente se fala no próximo vídeo. Fechou? Fui. Fui.